Por que foi possível, então, já avançar em relação à campanha e já começar amanhã essa vacinação de professores? Boa noite, é um prazer falar com vocês. Por que nós avançamos nessa etapa? Nós, nesse momento, já estamos terminando a vacinação de comorbidades, já avançamos bastante na comorbidade. Estou dando só uma microfonia aqui, não estou conseguindo... O retorno está ruim aqui. Claro, claro, fica à vontade. Ah, tá. Então, nós avançamos com a comorbidade e estamos em quase 90% da vacinação de comorbidades e vacinação também de idosos, profissionais de saúde. Nós entendemos que com essa sobra de vacina, com essa quantidade de vacina que nós temos, nós precisamos avançar mais na vacinação. Então, nós vamos vacinar os professores, que nós entendemos que a educação tem que ter prioridade, neste momento, para o retorno o mais rápido possível das aulas, principalmente do ensino infantil, ensino fundamental 1 e 2. Eu também concordo, acho que os professores precisam estar nessa lista de prioridade. Agora, vai ser por agendamento também, vai ser por faixa etária, ou todos os professores, tanto da rede pública quanto privada de Anápolis, já podem procurar um posto de vacinação? Então, são professores da rede pública e privada, ensino fundamental 1 e 2 e educação infantil, sendo que as listas, nós já mandamos para a escola a solicitação de listas, já não foi encaminhada essas listas, de tanto de professores quanto de profissionais de educação, ou seja, auxiliares em sala de aula também terão a vacinação. Então, nós já estamos com essa lista já colocada no nosso sistema, então o professor e esse auxiliar de educação já podem procurar o posto de vacinação, o local de vacinação, que já vai estar o nome dele lá, colocado lá. É necessário que ele leve o CPF e o comprovante que ele é vinculado àquela instituição de ensino. É importante explicar que não contempla só os professores, os trabalhadores também de educação, os auxiliares também vão ser vacinados. Sim, nós entendemos que é tudo um processo, né? Então, serão vacinados os professores e também serão vacinados os profissionais que estão ali auxiliando a educação, inclusive o pessoal de merendeira que trabalha nesse auxílio à educação. Agora, secretário, claro que essa é uma decisão que depende não só da saúde, mas da Secretaria de Educação também, mas em relação ao retorno às aulas, o Estado trabalha com a data de 2 de agosto para imunizar todos os professores da rede estadual, para já começar, talvez, mesmo com o limite reduzido, as aulas presenciais na rede pública estadual. Na rede pública municipal de Anápolis, já tem uma previsão de quando isso vai ser possível também? Nós ainda não traçamos uma previsão, ainda não sentei ainda com a Secretaria de Educação, nem com o prefeito, a respeito do retorno às aulas. Mas essa vacinação é um indício que nós queremos também retornar o mais breve possível. Agora, secretário, depois, avançando aí, é possível que essa categoria já seja imunizada ao longo dessa semana? E depois, quais vão ser os próximos passos? Nós temos que cumprir o que está no PNI. Existe o pessoal do sistema prisional, tanto os que trabalham quanto o pessoal que está lá sob tutela do Estado, e também a população de rua. Então, isso vamos tentar cumprir também já nas próximas semanas e avançarmos a vacinação mais ainda. E aí E aí E aí